E hoje é dia dele, dele mesmo que saiu pra comprar cigarro e não voltou nunca mais Dele que atrasava a pensão, mas pagava É isso mesmo, dele mesmo que ficava dormindo no sofá e quando você mudava de canal Do nada ele abria os olhos e falava, coloque lá onde tá, que eu tô escutando É domingo, dia dos pais, meu querido, e hoje a gente vai lá no hospital visitar o meu E já vamos começar pegando o buzão E logo depois a gente pega o metrô E quase que ele passa direto, se eu não dou o sinal ele não parava Nós estamos aqui no Jardim Oceânica, daqui nós vamos até Botafogo Pra fazer a baldeação E aí nós vamos até a Caiole, soltando pra gente mandar A Caiole fazendo Botafogo Quase, quase na última estação do metrô, ou seja, a gente vai do início do metrô Que é o Jardim Oceânica e vai até o final E depois dessa viagem de metrô chegamos ao hospital Ronaldo Gazola E chegamos aí no dia dos pais e tal, papai já como, com a mulherzinha dele do lado Não fala mal do meu pai não, que ele sempre gostou de novinho Quero aproveitar pra desejar a vocês um feliz dia dos pais E pras mamães solteiras também Já que faz um trabalho duplo, não é verdade?